Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal Breja Manicos agora com a empresa Reale, empresa de insumos importados, com esse mercado crescente de cervejeiros artesanais, cervejeiros caseiros. Estou aqui com a Paola da empresa Reale. Paola, esse crescente mercado tem uma projeção para daqui a alguns anos de um grande crescimento e como é que a Reale se vê nesse momento e daqui a alguns anos. Muito importante você falar do crescimento do mercado. Na verdade, a Reale nasceu há três anos atrás justamente pensando em que se esse mercado cervejeiro fosse crescer, como a gente acreditava e gostaria que ele crescesse, ele ia precisar de insumos que cervejarias do mundo inteiro estavam tendo acesso. Então a Reale entrou com esse propósito, de trazer marcas que prezam para uma qualidade internacional, que as melhores cervejarias do mundo utilizam. E nós, como importadores e servidores, acho que temos até esse dever de fornecer para as cervejarias insumos de qualidade. A Reale, ela tem nossa matriz em São Paulo, mas a gente está com projeção de abrir centro de distribuição no Brasil inteiro. Hoje a gente já fornece para o Brasil inteiro, desde cervejarias em Manaus até no Rio Grande do Sul, fornecendo para literalmente todos os estados brasileiros hoje, cervejeiros, claro, não aqueles que não conseguem cervejarias. E é isso, eu acho que a função do fornecedor, eu sempre gosto de falar isso, que eu acho que cada empresa tem seu papel no mercado. E a função do fornecedor, nós, como Reale, acreditamos que o nosso papel é fornecer para as cervejarias o melhor que tem de insumos em termos não só de qualidade, mas de preço competitivo também. Porque eu acho que o fornecedor, ele tem o papel de fazer com que as cervejarias cresçam. Toda cervejaria vai precisar de insumos e se ela for procurar insumos no mercado e tiver um portfólio muito pequeno ou preços estonteantemente altos, ela não vai ter as mesmas oportunidades que outras cervejarias em outros países têm. E aqui no Brasil empreender é muito complicado, então a gente tem que parabenizar todos esses cervejeiros que estão fazendo esse mercado crescer exponencialmente. O Breja Maníacos tem essa função de mostrar para o público que está acostumado com cervejas comuns e não conhece realmente a cerveja de qualidade. E eu acredito que não só os insumos de qualidade que vocês trazem para o Brasil, para os cervejeiros que estão começando, mas também eu sei que vocês dão todo o suporte para quem está começando, que é aquele cervejeiro de panela, não é isso? Com certeza. A Reali, a gente também quando nasceu, acabou com aquele estigma de que cervejeiro caseiro ou as cervejarias pequenas eram sempre as margens do mercado. Não, a gente fornece para qualquer tamanho de cervejaria, desde cervejarias grandes até cervejarias pequenas. Hoje a gente traz cinco marcas, três delas com exclusividade, a Best Maltz, que é uma maltaria alemã, datada de 1890, a Mazonev, que é uma produtora de barril com mais de 70 anos, ela é da Normandia, a Country Maltz Group, que é o segundo maior grupo cervejeiro do mundo, é uma empresa gigantesca, que fornece para as melhores cervejarias dos Estados Unidos. A WhiteLabs é o nosso fornecedor oficial de lúpulo, e a WhiteLabs é uma super novidade agora de levedura líquida, que também fornece para as grandes cervejarias americanas. Entrando em contato com a gente pelo nosso site, a gente consegue direcionar vocês para os nossos distribuidores, ou para os nossos brewshops, ou compra direto com a gente também, independente de qual estado você estiver. Então é isso aí, pessoal. Você que é cervejeiro de panela, ou está abrindo sua cervejaria, quer trabalhar com material de qualidade, procura a Reali.